Eu tenho que gerar o dinheiro, o baralho, o que me come. Maravilha, deixa eu te falar, vamos tirar foto junto? Ninguém na casa vai cuidar dessa parada. Mas o senhor não pode tirar fotos aqui. Eu sou segurança do local e pra sua própria segurança é proibido tirar fotos aqui em cima. Olha só! Ah! Ah! Você fala com isso? Tudo é um spider? Spider! Não, eu não sou um spider. Como é que fala um pouco deles? Um, agora chupa essa manga, balada!